Muita, muita moquinha meu fã Ok, caralho DJ TV que tá tocando Ele é rei, ele é rei Pelas, 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 pelas Sente o grave da série gold É o ritmo da série gold Quem vem, quem vem, puxa no bonde Quem vem, quem vem, puxa no bonde Quem vem, quem vem, puxa no bonde Puxa, 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 O baile, baile da favela, porra que tu tá pra parar Se for magrim eu me amarro no bico que eu passo mal Se for magrim eu me amarro no bico que eu passo mal Na batekan tem ramenow zaya riso mal La頭 imenia la nit O baile, 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 baile là baile Toca com força, vagabundo Muita, muita rodinha meu povo O que? 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 É o hit meio da série gold Quem vem, quem vem puxa no bonde 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 Puxa tropa DJ, maquinista do trem bala No baile da favela, aponta quem tu tacavara Puxa tropa DJ, maquinista do trem bala Louco, baile da favela, puta que tu tá com a vara Puxa a topa, DJ, maquinista do treba No baile, baile da favela, puta que tu tá com a vara Dança, jogaça, 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 jogaça Se for magrinho, eu me amarro no pica Se for magrinho, eu me amarro no pica Não pica, não pica deaf, né? Na,flip, a minha bosa, já chega pra fundo, já gota pau Na,flip, a minha bosa, já leva pra fundo, já gota pau . Não toca com força, não toca com força Não fica com força Vem, 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 vem Pala, pala A A A A A A A Vem, moleque Para cá Vem, vive, irmão Se eu fingir e sair Por aí na noitada Me acabando de rir Se eu disser que não digo E não ligo que fico Só vou aprontar Só bem direitinho Assim bem minudinho Cê não sabe acompanhar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Se eu sumir dos lugares Dos bares e esquinas E ninguém me encontra Se me vira em sambando Até de madrugada E você for até lá Pula e pula e pula Assim é que estamos direitinho Se vem minudinho Cê não sabe acompanhar Vem, 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 vem Se você tem atitude Se vai encarar Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Voz, pula, 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 pula Pula, pula, pula Se eu sumi dos lugares Dos bares e esquinas E ninguém me encontra Pula, 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 pula Se me vira em sambando Não fale do complexo, é assim Empine a bunda, porque a pica vai pegar Se eu fingir e sair por aí na noitada Me acabando de rir Se eu disser que não digo e não ligo que fico Só vou aprontar Só me direitinho, assim bem nudinho Cê não sabe acompanhar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Se eu sumi dos lugares, dos bares, esquinas E ninguém me encontra Se me virem sambando, eu perdi madrugada E você for até lá Pula e pula e pula É que estamos direitinho, se bem nudinho Cê não sabe acompanhar Gata se você tem atitude, se vai encarar Se eu sumi dos lugares, dos bares, esquinas E ninguém me encontra Se me virem sambando Eu de uma cara E você for até lá É que eu sou muito direitinho Nem mudinho Cê não sabe acompanhar Eu quero ver se você tem Tudo e se vai encarar